Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer está em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, onde visita a Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação, a AgriShow. Na maior feira de tecnologia agrícola da América Latina, são cerca de 800 expositores e a expectativa é receber 160 mil visitantes de 70 países. A AgriShow deve movimentar 2 bilhões de reais. De Ribeirão Preto, o presidente Michel Temer segue para Barretos, onde visita a Santa Casa de Misericórdia e ainda em Barretos ele vai ao Hospital de Câncer e inaugura o Hospital Notre Dame. O valor do benefício do programa Bolsa Família foi reajustado. O aumento ultrapassa o valor da inflação acumulada de julho de 2016 a março de 2018. A vida de Onilde nunca foi fácil. Dois dos três filhos dela têm problemas de saúde. Para conseguir cuidados pequenos, teve de parar de trabalhar. E é com o auxílio do Bolsa Família que ela garante a comida na mesa e os meninos na escola. O Bolsa Família é dos meus filhos. Eu aplico neles, entendeu? É de material de escola, é no remédio, medicamento que o meu outro filho toma. O dinheiro que ajuda o Nilde todo mês agora vai aumentar. A partir de julho, o valor médio do Bolsa Família será reajustado em 5,67%. Com a alteração, este valor passará de R$ 177,71 para R$ 187,79. O reajuste é maior que a inflação acumulada de julho de 2016 a março de 2018. Para cobrir o custo com o aumento, o governo vai repassar este ano mais R$ 684 milhões para o programa. A fila de espera do Bolsa Família está zerada há nove meses. Isso significa que todas as pessoas inscritas que atenderam aos critérios para participar do programa estão recebendo benefício. O Bolsa Família transfere recursos a 13,7 milhões de famílias em todo o país. O Nilde diz que faz todo o acompanhamento pedido pelo programa. Ela não quer correr o risco de ter o benefício suspenso. Todos os preços na escola. Eu faço direitinho, não falho. Tem os preços, eu vou. Tem as vacinas, eu vou. Vacino eles. Nunca descuidei. Porque se eu descuidar, eu sei que eu vou perder. Aí o bicho pega, que é mais difícil de voltar. Começou o prazo de inscrições para o Prêmio Professores do Brasil. A iniciativa busca reconhecer, divulgar e premiar o trabalho de professores de escolas públicas que ajudem na melhoria do ensino. Quem não se lembra da primeira professora e da importância dela nos primeiros passos na escola? Reconhecer nacionalmente a importância desses disseminadores de conhecimento e premiar professores de escolas públicas que contribuem para a melhoria dos processos de ensino e aprendizagem desenvolvidos em sala de aula. Com esse intuito, foi criado pelo Ministério da Educação o Prêmio Professores do Brasil. Ele tem esse objetivo, sim, de dar essa visibilidade, de mostrar para a sociedade o valor desses profissionais, a importância que eles têm e influenciar, de alguma forma, decisões que busquem essa valorização de outras formas. O professor Leonardo, de Biologia, dessa Escola Pública de Brasília e sua turma, ganharam o prêmio no ano passado com o projeto Agro Urbano Plantando Água. O programa trabalha quatro frentes. O cuidado com a água, educação ambiental, saneamento e socioambiental. O que foi feito na escola, por exemplo, com água floresta, tem um impacto direto aqui. Plantar árvores permite que a água da chuva entre no solo recarregando os lençóis freáticos, o que aumenta a disponibilidade de água nas nascentes. O que se aprende aqui é multiplicado e levado por toda a vida. O principal ganho foi a motivação, a motivação dos alunos, motivação minha também, de estar trabalhando os conteúdos na parte teórica e também na parte prática. E os alunos com isso, eles criam um significado para eles de estudar aquele conteúdo. O projeto ajuda a fixar a matéria aprendida em sala de aula, além de fazer mais sentido no que se aprende, já que isso é colocado em prática. É uma maneira diferente de ensinar, porque não é só dentro de sala. A gente também trabalha, leva a prática, não só na teoria. É muito bacana esse projeto, porque é muita diversidade. E esse prêmio foi muito bom. Ganhando esse prêmio, primeiro a gente teve a participação no Fórum Mundial da Água, que foi um espaço incrível para a divulgação do nosso projeto. Abriu portas para vários contatos com vários órgãos, então acredito que facilitou bastante o nosso trabalho aqui como escola. E olha, a premiação vai ser em agosto e os interessados podem se inscrever até 28 de maio pela internet no site do Ministério da Educação. O prêmio é dividido nas etapas estadual, regional e nacional. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.